Boa noite, bem-vindos ao Jornal. O país terá uma nova central elétrica a partir do ano 2021 e que vai produzir 400 megawatts de energia com base em gás natural. Para além da central, será construída uma linha de transporte daquela energia para a cidade de Maputo. A central e a linha de transporte de energia elétrica deverão custar 1.2 bilhão de dólares, valor que ainda não existe. Por isso, as empresas públicas Eletricidade de Moçambique e Hidroelétrica de Caurabassa, assim como a petrolífera sul-africana Sazol, reuniram-se esta quinta-feira com os parceiros internacionais para definir a estrutura financeira do projeto. Os 400 megawatts, que serão produzidos em Imbani e transportados para Maputo, são equivalentes a quase metade do atual consumo de energia elétrica nacional. A ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemens, explica quem serão os responsáveis de cada um dos projetos que deverão estar concluídos até 2021. E a linha é, portanto, uma parceria pública, que é a HCB e a EDM, e a própria infraestrutura, que digamos que é a central elétrica, vai ser público-privada, que é a Sazol e a EDM. E vai-se abrir, obviamente, vai-se definir quais são os outros parceiros que possam estar interessados em entrar no projeto. Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique, explica que a linha de transporte de energia vai estar pronta seis meses antes da central elétrica, dado que esta é que vai viabilizar a central. Matheus Magala diz que o projeto vai aumentar significativamente as receitas financeiras da EDM. Se o que nós temos hoje podemos faturar cerca de meio bilhão de dólares, significa que adicionando 400, nós podemos levantar a nossa receita até os níveis de um bilhão de dólares, ou mais. O Banco Africano de Desenvolvimento revelou disposição para financiar o projeto, mas quer ainda perceber se este é rentável, para tomar a decisão final. O que nós podemos investir vai depender dos rendimentos que, afinal, este projeto pode trazer, e daí vamos estimar qual é a fonte de financiamento. Então, neste momento, não é possível dizer, mas com certeza temos interesse em participar do financiamento. Além do BAD, estão na lista dos potenciais financiadores, o Banco Mundial, a Noruega, o Banco Alemão KFW e as agências japonesas JICA e a francesa AFD. Neste momento, estão concluídos os estudos técnicos, econômicos e ambientais dos dois projetos. Mais duas padarias foram encerradas hoje na cidade de Maputo. A inspeção de atividades económicas ditou falta de higiene, conservação inadequada de produtos e falta de pão, ou seja, a venda de pão fora de peso estabelecido. Ratos, fezes de animais, teias de aranha, paredes sujas e com infiltração, casas de banho em péssimas condições e a exalarem um cheiro nauseabundo, e o cenário encontrado na padaria e pastelaria Melu, localizado no bairro de Xamancolo. A inspeção das atividades económicas, INAI, depois de terminar a vistoria, encerrou o estabelecimento por ter problemas que colocam a saúde pública em risco. As condições que nós encontramos aqui são mesmo condições péssimas. Encontramos vários compartimentos e todos eles em péssimas condições, incluindo ratos, baratas, gatos, cães. Mesmo na zona onde tem o pão, onde eles guardam o pão que foi feito, acredito que foi feito esta manhã, está com cheiro a tinta e mau cheiro. No armazém onde tem a farinha de trigo, a farinha de trigo está num local que tem infiltração, as águas a escorrerem, por cima dos sacos da farinha de trigo tem gatos e também está imune aquele local que nós encontramos com a farinha ali guardada. Além dos problemas relacionados com a higiene e conservação de produtos, a padaria vendia pão abaixo do peso recomendado, o que constitui outra infração. A INAI inspecionou, ainda nesta quinta-feira, mais três estabelecimentos comerciais. Visitamos duas pastelarias, estas duas pastelarias, uma delas tivemos que encerrar, que é o restaurante Zambese, que está em condições não muito boas em termos de higiene e limpeza. Neste caso, nós recomendamos que eles façam uma limpeza geral, tirem os utensílios, os objetos que não estão a ser usados naquele restaurante, para evitar que tenham problemas de imundice naquele local. Visitamos uma outra pastelaria, que encontramos em condições não muito, não más, em que só com uma pequena limpeza, então esta nós não encerramos, porque está em condições de poder continuar a laborar. Entretanto, a INAI reabriu as padarias, o forno e mapão, mapão, encerradas por não apresentarem boas condições de trabalho. Em Nampula, mais de 120 doentes apresentaram-se com cólera na unidade sanitária, no posto administrativo de Netia, a 12 quilómetros de Namialo. Noutros distritos vizinhos, há pacientes que começam a apresentar sintomas da doença nos últimos dias. Isidoro Suleimani, médico-chefe provincial, esclareceu que neste momento, registram-se casos de cólera no posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta, sendo que Netia, já em Munapo, há sensivelmente 12 quilómetros, ocorrem diarreias agudas, mas ambos sem nenhum óbito. Até hoje, estamos com 124 doentes que entraram nos serviços no Centro de Saúde de Namialo. Ontem foi o último dia que recebemos o doente para o Centro de Saúde de Namialo. 124 casos de cólera confirmados em Namialo. E temos casos de diarreias agudas, que nós já fizemos também algum segmento no Centro de Saúde de Mecucuco, fica no posto administrativo de Netia, a mais ou menos 12 quilómetros. É uma comunidade que está no interior. Lá sim estamos neste momento a registrar entradas de doentes com diarreias agudas. Até agora não temos óbitos. São apontadas como causas às péssimas condições de saneamento do meio e, principalmente, no que se refere ao tratamento de água. Isidoro Suleimani adverte que, faça situação, os distritos vizinhos estão ameaçados. Verificamos que as condições de saneamento, principalmente aquilo que tem a ver com a água, a população tem condições muito precárias. Tivemos algumas situações quando fomos na comunidade de Mecucuco, principalmente no bairro 7 de Abril, onde está a vir a maior parte dos doentes, há problemas de sérgio de água. Os distritos que estão em volta, mesmo a propriedade de Nampula, Muecate, naquela porto, estariam numa situação de alerta, embora não esteja a registrar aumento de casos de diarreias nesses locais. Refira-se que os casos de diarreias naqueles pontos da província de Nampula iniciaram a princípios deste mês. Ainda em Nampula, o número de doentes que interrompem o tratamento antirretroviral é considerado o mais alto do país. Cerca de 275 mil pessoas estão infetadas pelo HIV. Governo e parceiros trabalham em sons que visam garantir o tratamento a todos os doentes. O número de pessoas que abandonam o tratamento antirretroviral é tido como sendo alto ao nível da província de Nampula, devido a vários fatores, entre eles a deficiente oferta dos serviços de saúde, falta de confiança e condições. O Governo Provincial e a Organização Não-Governamental Opavela acreditam que uma intervenção, baseada nas lideranças comunitárias, pôde ajudar na retenção ao TAR-V. A componente comunitária consiste em criar condições ao nível de levar os serviços, parte dos serviços clínicos como aconselhamento e testagem de saúde para a comunidade, testar as comunidades e referi-las a um dado sanitário, por um lado. Por outro lado, criar condições de parceria para que a recessão dessas pessoas seja calorosa, de modo a que possam aderir e ficar retidas no tratamento. A nossa intervenção inclui também ações com as lideranças. O Governador de Nampula apelou para a mobilização de apoios para que mais pessoas possam ser assistidas. O representante da USAID, financiador do projeto Ocoma, congratulou a iniciativa, porém condicionou mais apoios à resolução definitiva da atual situação econômica do país. A gente tem um esforço, que tem um grupo alvo estratificado, mas precisamos então de trazer cada vez mais parcerias para que as pessoas possam saber se deixar de ser lógico. Sentimos-nos encorajados porque está a decorrer uma auditoria independente e estamos ansiosos pela divulgação dos resultados. Esperamos que o Governo, posteriormente, avance na resolução dos desafios econômicos com que se deparar. Uma parceria efetiva da nossa parte depende da resolução da atual crise. Isto apoiou da continuidade aos esforços que o Governo dos Estados Unidos da América tem vindo a levar a cabo nos últimos 10 anos na luta contra o SIDA. O projeto Ocoma será implementado em nove distritos da província de Nampula e está orçando em cerca de 3 milhões 800 mil dólares. Em Chimoia, um jovem de 27 anos está detido acusado de ter assassinado ontem a sua mãe. Ele acusa, ou seja, argumenta que a sua mãe acusava-o de prática de obscurantismo. Foi com recurso a uma katana que este jovem matou sua mãe. O indiciado, ora detido na segunda esquadra da PRM, diz que tomou tal atitude porque a mãe o acusava de feitiçaria e de estar a orquestrar a morte de seu pai. Estou aqui por coisa, por assassinar minha mãe ontem. Assassinei ela porque ela estava dizendo que sempre me acusava, né? Estava dizendo que nós vamos o quê? Vamos se encontrar depois de coisa. Depois de minha irmã, né? Minha irmã mais nova de mim, mandou o quê? Mandou trovoado. Estava dizendo que a intenção dele era de matar quem? Papai, né? Crimes deste gênero têm sido quase que comuns na província de Manica. Para o acadêmico João Bota, este fenômeno ocorre na sua maioria devido à frustração motivada por falta de ocupação por parte dos jovens. Temos grande parte da população jovem. Essa população jovem não tem emprego, não se dedica a nenhuma outra atividade fora de consumo de álcool, consumo de droga, e enfim. E esse ambiente proporciona ao cometimento desses atos todos bárbaros. Temos vindo a assistir nos últimos tempos. Mas acho que nem sempre é possível termos a resposta mediante aquilo que são as pretensões da juventude. E eles acabam praticando essas homicidas todas. Quer dizer, o próprio jovem que comete esse tipo de atrocidades, olha para a sociedade, olha para aquilo que é a sua origem, olha para aquilo que é a sua projeção, não tem o que fazer. E acaba acusando os seus próprios pais como sendo culpados daquilo que está a acontecer na vida dele. O painel do programa Opinião do Feminino discutiu questões sobre violência doméstica e as descomentadoras defendem que a lei deve punir com pena de prisão aos acusados e sentenciados do crime. Eu penso que devia ser exemplar, no sentido de que cometer o crime vai à cadeia, cumpre de fato. A ideia de eu pago, de eu posso pagar, é problemática. A questão não é eu posso pagar em termos financeiros, é o que isso significa. Vai pagar e depois. O ponto para mim importante é que todo o violentador, portanto, tem que ter no seu registro criminal, o que é que ele é um violentador. O que todos nós esperamos é que a pena seja de acordo com o dano que causou. E a primeira coisa que poderia ter acontecido é ser pronunciado que a pessoa vai dormir na cadeia. Acho que para qualquer um de nós, mãe, pai, avô, quem causou o problema é ser punido. A maior punição que a pessoa tem, eu acho, é dormir na cadeia. Ainda que não fosse a prisão, precisamos de políticas públicas, de um regulamento a essa lei. Porque a lei está ela perfeita, mas há medidas que não se podem cumprir. Acredito eu que se no caso concreto fosse aplicada a pena de prestação de serviços comunitários, isso seria mais digno em determinado de um valor só ele por si. Hoje não há respeito nem para com mãe, nem para com pai, nem um filho para com os pais, nem a irmã para com os irmãos, nem com ninguém, nem no funeral. Não há respeito entre nós. Então, a mim não me causa muita admiração ver os fatos que estão a acontecer hoje de violência. Uma das coisas que faz com que a violência prevaleça é o fato de consentir. Quer dizer, nós aceitarmos, convivermos, escondermos, acharmos que não está a acontecer nada, guardarmos para nós e o homem começa a achar. Ou o violentador, que é para não ser acusada de estar aqui a puxar a sardinha, a brasa das mulheres, mas o violentador começa a achar que é normal. Uma vez que estou nessa área, até já, quando temos um caso, já vamos adiantando para o constituinte, ou para o cliente, de que prepara um certo valor para pagar. Nunca preparamos ele para a prisão, porque isto é anormal. O normal é a conversão da pena de prisão. Que fique claro de que não existe pena de prisão para violência doméstica, porque é o que está a acontecer. Só vai quem não tem como pagar. A primeira dama da República de Moçambique está em Pemba para cumprir uma visita de cinco dias a Cabo Delgado. Para além da capital provincial, Isaura News deve escalar os distritos de Chiuri e Moçimbo da Praia para cumprir uma agenda que visa questões sobre o gênero. Isaura News, a primeira dama da República, chegou a Cabo Delgado esta quinta-feira e foi recebida pelo governador da província, membros do governo e a população da cidade de Pemba. A visita, segundo o programa, tem a duração de cinco dias e começa na cidade de Pemba, onde esta sexta-feira a primeira dama vai dirigir a cerimônia do lançamento do Mês da Mulher. Durante este período, nós iremos fazer o lançamento da comemoração do Mês da Mulher. Teremos também o lançamento do projeto dos casamentos formaturos. Teremos o seminário de dois dias. Este seminário visa impulsionar a implementação da estratégia nacional de combate aos casamentos formaturos. Em Moçimbo da Praia, onde para além de reunir com as populações locais, vai dirigir a cerimônia de acreditação de uma maternidade que se pretende que seja modelo no país. Teremos também algumas visitas para os distritos. Estaremos no distrito de Chiuri, onde iremos fazer a acreditação da matemática do Pemba. Teremos também algumas visitas, alguns centros de manadas. E as atividades são muito importantes. Nesta visita, Isa Aranhuns vai igualmente dirigir o seminário nacional sobre os casamentos prematuros e gravidezes precoce. O país perde anualmente mais de 200 mil hectares de florestas devido a corte de árvores e queimadas descontroladas. A Direção Nacional de Florestas diz que a solução não passa por impedir o abate, mas sim educar as pessoas a fazerem-no de forma sustentável. De 2013 a esta parte, foram gastos mais de 5 milhões de dólares para controlar o desflorestamento, mas a situação continua preocupante. A Direção de Florestas, que esteve esta quinta-feira reunida com parceiros para fazer o ponto de situação, afirma que o abate de árvores deve-se, em parte, às condições socioeconômicas dos moçambicanos, sendo, por isso, difícil acabar com o fenômeno. A questão não é proibir fabricar carvão, não é proibir cortar a estaca para fazer casa. A questão é capacitar as comunidades de como podem cortar a estaca, juntar a cadeia de valor. Temos área de exploração florestal em que a ramada fica a esforçar, a dar mais oxigênio às queimadas controladas. Então, a nossa preocupação é que, numa concessão, o operador tem que facilitar as comunidades. Em vez de ele cortar a árvore já em pé, vai utilizando ramada para fabricar o seu carvão. Assim, poupamos duas, três árvores para cada momento que se avança. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional, um dos principais parceiros do governo no combate ao desflorestamento, diz que Moçambique é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas e, por isso, tudo deve ser feito para preservar as florestas. Evidenciando, por exemplo, por recente ciclone, ataque de ciclone na província de Nyambane, ou muitas cheias ou secas, portanto, para amenizar esse efeito de mudança climática. Para Moçambique, é muito importante, portanto, para o governo japonês. Moçambique é um país prioritário no sentido de cooperação nesta área. Além do abate de árvores para uso doméstico, o país recente do abate ilegal de espécies protegidas para exportação em forma de madeira utilizou o Estado em cerca de 540 milhões de dólares entre 2003 e 2013. O jornal vai a um intervalo. Voltamos a seguir com mais informação. Até já. Sim, somos Moçambique. Somos com um orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias, histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós, uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique. Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças. Somos a fauna, a flora, a cultura. Somos a cara dos jovens e dos mais velhos. Somos os homens e as mulheres. Somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos no nosso DNA a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro. E isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar. E nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco. Pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho Somos todos Moçambique. A quarta-feira, quinzenalmente, Olivia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Zamora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Zamora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia aos províncios? Eu acho que esse debate deve ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver as problemas básicas. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, da opinião, muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água. Nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. E o que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação revendicam no diálogo público? Uma participação igual. Grande entrevista. Aqui. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um gol. Recordações. Momentos épicos. Momentos marcantes. Grandes vitórias. Campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa. Saía da baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninos. Antigos jogadores, paracadistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi para, como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos. Noscovo, em 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracadismo começa quando eu via militares que a força ia assaltar. A dobragem de paracadismo é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer. Tem que se fazer para ser campeão. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador. No seu celular. Ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o País sempre consigo. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Namban. Possui uma área de cerca de 26 hectares. Com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas perbólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. De volta à informação no Jornal da Noite. A Comissão de Curso de Água do Zambese adotou hoje novos procedimentos de partilha de recursos e utilização equitativa das águas da bacia do rio Zambese, com vista a evitar conflitos no futuro entre os Estados-membros. A Comissão aprovou ainda a decisão formal do Malawi como seu membro efetivo e a Namíbia assumiu a presidência que estava a cargo de Moçambique. Oito países da África Austral, incluindo Moçambique, que fazem parte da Comissão do Curso de Águas do Zambese, ou simplesmente Zancón, um órgão criado no âmbito do protocolo da SADC, reunidos em quarta reunião do Conselho de Ministros, adotaram nesta quinta-feira, na cidade de Teto, novos instrumentos para a partilha de dados com vista a uma melhor gestão da própria bacia. Zambese é um dos maiores rios de África e a pressão é cada vez maior pelas utilizações que são necessárias, tendo em conta os crescentes populacionais. É através desse instrumento também que os países que partilham aqui a bacia do Zambese devem se orientar em termos de passagem de informação, essa informação tendo em vista aquilo que podem ser as futuras infraestruturas que são necessárias. Refira-se que há alguns anos Malawi manifestou interesse em navegar nos rios Xiro e Zambese para chegar ao Oceano Índico através do território nacional, uma pretensão que não chegou a ser efetivada porque não havia protocolos que permitisse tal iniciativa. Malawi, todas as suas intenções, ela tem que trazer, através deste instrumento que nós aprovamos hoje, e não só, mas também dentro do próprio protocolo, há critérios de como apresentar aquilo que são os seus projetos para serem discutidos pelos usuários da bacia. Malawi ainda não é membro efetivo deste órgão. E para isso tem que ratificar o acordo que foi assinado em 2004, é isso que tem que fazer a nível do seu país. e congratularmos-nos por termos notado que Malawi progrediu bem. Neste encontro, o Botsuana exortou os países membros da Zancón a seguir as riscas dos protocolos acordados sobre o risco de num futuro não muito lógico serem registradas guerras. Estamos felizes pelo fato de fazermos parte da Zancón e exortarmos os Estados-membros deste órgão para se juntarem em torno das suas linhas orientadoras, pois as próximas guerras, na nossa opinião, serão em torno de águas. Para evitarmos isso, o melhor caminho é seguir as deliberações de hoje. Um dos pontos mais altos desta reunião foi a passagem da presidência da Comissão por parte de Moçambique para a Namíbia. Garantimos que a nossa presidência será norteada na base dos protocolos já existentes da Zancón. Ser presidente da Zancón não significa liderar com agendas ocultas, mas sim servir de forma conjunta aos interesses dos oito Estados-membros da Comissão. O governo está sem dinheiro para custear as despesas dos jogos escolares, por isso pediu apoio a parceiros. O evento deve acontecer na província de Gaza de 14 a 23 de julho próximo. A revelação de que o governo está sem capacidade para custear as despesas dos jogos escolares foi feita pela ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtan. No evento de angariação de fundos e serviços. O governo não está em condições de suportar todas as despesas da organização sem o apoio dos parceiros. Portanto, sem o vosso apoio, sem a vossa contribuição. O objetivo deste encontro é, essencialmente, apresentar aquilo que são as nossas reais necessidades e solicitar apoio à altura das capacidades de cada um. É o que nós queremos. Os parceiros vão estender a mão ao Ministério da Educação com apoio financeiro, equipamento e serviços. Uma das empresas que já adiantou o apoio é a Cidade Sport. É importante que se realize, sabemos que a camada juvenil é bastante importante para o desenvolvimento do desporto no nosso país e não só. O grupo académico, a Cidade Sport, também prontificou-se a dar o seu apoio no âmbito da sua responsabilidade social no valor aproximado de 700 mil mitigais. Isso equivale aos 22 jogos de equipamentos para a equipe de futebol de 11 e as respectivas bolas. Ana Flávia Zinheira, vice-ministra da Juventude e Desportos, disse na ocasião que sempre vão trabalhar para melhorar os programas de desportos nas escolas. Aumentemos a base da nossa pirâmide, porque consideramos que esta pirâmide atualmente está invertida, porque maior atenção neste momento está indo para a alta formação. Os jogos escolares deste ano decorrem sob o lema Desporto Escolar, Conservar a Natureza e tem como mascote o rinoceronte. Vão decorrer em Gaza de 14 a 23 de julho próximo. Em Climane, três indivíduos armados assaltaram na manhã de hoje o homem que estava próximo ao balcão de um banco no centro da cidade. Os desconhecidos levaram consigo 200 mil mitigais. O facto ocorreu por volta das 9 horas e 30 minutos desta quinta-feira, quando a Minas Mael desceu do carro e seguiu em direção à porta do Banco Comercial de Investimentos, BCI, para efetuar depósito dos valores na ordem de 200 mil mitigais. Ismael contou que, na sequência, foi interpelado por dois dos três homens portadores de armas de fogo do tipo pistola. Na sequência, os miliantes deixaram-o cair, pegaram o valor e colocaram-se em fuga. Eu vim a fazer depósito aqui no BCI. Quando o meu carro encostou aqui, encontramos uma Renex também aqui por trás de nós. Eu, quando abri a porta, então, quando sai um senhor deste lado aqui, ao correr, vem-me pegar uma rasteira, caiu no chão. Eu quero resistir, ele mostra-me a pistola. Então, a segurança que vinha de dentro, quando vinha para vir-me socorrer, então sai um ou outro também do carro que lhe amostra uma arma. Ok. E o que terá acontecido a seguir? A seguir, eles puseram-se em fuga. Na altura, aqueles miliantes faziam-se transportar numa viatura da marca Toyota Renex, cor cinzenta. No momento em que os mesmos faziam a sua manobra, embateram de forma ligeira na parte frontal desta viatura da marca Toyota modelo Sarf. Entraram no carro? Entraram no carro, fizeram a manobra aqui mesmo, até bateram aquele carro ali de trás. e contornaram e foram assim para a Via da Marginal. Ok. Conseguiu ver as pessoas que eram? É a única coisa que eu posso dizer. Talvez o motorista viu os cabelos dele. Era um rastaman, né? É a única coisa que eu consegui detectar. E o carro também era um Renex como este. Viu a cor da... É o cinzento, a cor cinzenta. A matrícula? Não, não cheguei de ver. Pediu socorro aos seguranças aqui? Sim, quando o segurança viu-me aqui caído no chão, ele tentou pedir socorro aos colegas, já apontaram a ele, mas ele começou a correr para este lado, pedindo socorro. Mas eles já se tinham ido embora. Momento. O novo presidente da Gámbia já começou a cumprir com as suas promessas eleitorais. Recentemente, a dama Barroo perdoou mais de cem reclusos que tinham sido encarcerados pelo seu antecessor, Yaya Jamee, por razões não claras. Usando os seus poderes presidenciales, Barroo concedeu perdão a 174 prisioneiros, todos reclusos de delitos comuns e cujas razões da detenção não foram claras. O perdão presidencial foi conferido no sábado e os presos abrangidos pela medida de clemência começaram a sair esta segunda-feira para se juntarem aos seus familiares. Entre os beneficiados pelo perdão presidencial estão também reclusos de nacionalidade senegalesa, segundo revelou esta quarta-feira o Serviço Nacional de Prisões. Da lista de mais de 174 prisioneiros indultados estão também 12 mulheres. O indulto presidencial coincidiu com 18 de fevereiro, data de aniversário da independência desta ex-colônia inglesa encravada no Senegal, com a exceção da sua costa marítima. Barroo já havia libertado várias pessoas que foram presas pelo regime de Yaya Djamé, que dirigiu o país durante 22 anos com mal de fé. No seu discurso de 18 de fevereiro, Barroo prometeu libertar todos os presos que permaneciam detidos sem terem sido sujeitos ao julgamento. Yaya Djamé, que contesta a vitória de Barro nas eleições de dezembro, largou o poder na Gámbia a 21 de janeiro último e refugiou-se na Guiné Equatorial. 2.400 pessoas cometeram suicídio nos últimos dois anos em Angola. A pesquisa e analistas acreditam que os casos estão diretamente relacionados com frustração e problemas psicológicos causados pela forte crise econômica que afeta aquele país desde os finais de 2014. Os dados são avançados pela médica psiquiatra Fausta Conceição, afeta a polícia angolana, que falava esta quarta-feira a propósito da apresentação do seu livro Suicídios em Angola. Na ocasião, a médica considerou que os números de 2015 e 2016 são assustadores. O estudo estima que foram quase 1.200 suicídios por ano. Algumas organizações não governamentais em Angola acreditam que o número de mortes pode estar relacionado ao período de forte crise que o país atravessa desde os finais de 2014, provocada pela quebra nas receitas com exportação de petróleo. Segundo a pesquisa, baseada em dados oficiais, a capital do país, Luanda, registrou o maior número de suicídios com 90 casos num único trimestre. O método mais usado para a prática do suicídio é a asfixia por enforcamento, sendo que as principais causas de tal prática, segundo consta na pesquisa, variam entre problemas do fórum psíquico e problemas sociais, como a falta de emprego. A pesquisa alerta para números ainda mais graves, tendo em conta que muitos casos de suicídio não chegam ao conhecimento das autoridades devido ao estigma e tabu que ainda persiste no seio de muitas famílias. Na Turquia, a polícia antiterrorista deteve 35 alegados membros do Grupo Extremista do Estado Islâmico, uma operação realizada em dois bairros de Istambul. Durante uma operação simultânea nos bairros de Pendik e Sultambil, a polícia registrou 41 habitações em que encontrou documentos e uniformes militares. Até o momento, não foi disponibilizada informação sobre a nacionalidade dos detidos que foram levados à Direção de Segurança de Istambul para serem interrogados. Ao todo, são 35 supostos membros do Grupo Terrorista do Estado Islâmico que estão a contas com as autoridades da Turquia. O Estado Islâmico tem sido responsável por vários atentados na Turquia nos últimos oito meses e os civis têm sido o principal alvo. As autoridades intensificaram, por isso, os esforços para desmantelar possíveis redes do grupo que operam no país. A Turquia é membro da NATO e integra a coligação liderada pelos Estados Unidos da América contra o Estado Islâmico. Vamos agora fazer uma breve pausa e voltamos já a seguir com mais informação, mas antes, as previsões meteorológicas para os capitais provinciais do país. Maputo, zona sul, apresentar máxima de 28 graus, Mimã de 21, Xaxai com máxima de 29, mínima de 22, Mimã com 32, máxima mínima de 21. A zona sul estará em chuvas. Igualmente, no centro, teremos chuvas apenas em Tete, Beira terá máxima de 32 graus, mínima de 26, 30 máxima para Chimoio, mínima de 20, Tete máxima de 34, mínima de 24, Climane com 34, máxima mínima de 24 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula regista máxima de 32, mínima de 24, Xinga com máxima de 26, mínima de 17, e Pemba com 31 graus, máxima mínima de 24. Esta é a zona norte, com chuvas também, para amanhã. Mais um gol. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol, de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa, saía da baixa. era obrigado a ir fazer o jogo na escola livre. Antigos jogadores, paracadistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi para, como médico da seleção dos Jogos Olímpicos, no Escovo, em 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracadismo começa quando eu via militares da Força Aérea a saltar. A dobragem de paracadistas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Domingo, Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e a emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. Sempre temos que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. O período em que está usado o anticonceptivo a mulher não engravidou. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira quando forem pontualmente 10 horas na STV Notícias. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para a vida. Nesse terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. um país sem ídolos é um país sem referências. De volta ao Jornal da Noite é já amanhã que é celebrado o espetáculo de celebração dos 15 anos da STV. Os artistas e a organização garantem que tudo está preparado para que o espetáculo seja um sucesso. Os músicos adiantam que haverá surpresas para os espectadores. Som, luz e palco montados decoram neste momento os últimos acertos para o espetáculo desta sexta-feira que marca os 15 anos da STV. Assistimos aos ensaios de dois dos quatro músicos que vão fazer parte deste concerto nomeadamente Stil Sukuma e Valdemiro José. O espaço é bom. A única coisa que nós queremos é que as pessoas venham cá assistindo-nos e eu acho que também isso está garantido. Já recebemos muito feedback das pessoas que estão aqui. Os ensaios estão fortes como vocês podem ver o som está bonito. Temos o Filipe Mondlane no som que é som garantido. Tenho aqui as minhas acompanhantes a Sandra e a Felicidade. São as minhas confiadas aqui na banda. sem muitas surpresas. Já que é surpresa não posso falar para a televisão. Mas olha, eu vou, por exemplo, vou cantar uma música nova amanhã e tem alguns doentes. Vamos juntos no final do show cantar uma música a todos para o pessoal ali no palco. Mas o resto são mesmo surpresas. Então convido o pessoal que está em casa para vir curtir o programa amanhã e vir ver o espetáculo que vai ser um show. Nós estamos a preparar tudo ao mínimo detalhe. Estão aqui a trabalhar com o som. Como está o som para este grande espetáculo? Eu acho que está tudo controlado. Pelo menos a banda que já fizemos aqui o som está bom e vamos ter a mesma qualidade amanhã, se calhar melhor até porque ainda estamos a conhecer o terreno. Acho que está tudo controlado. A organização garante que está tudo preparado para este espetáculo de celebração dos 15 anos da STV. mas aconselho as pessoas a que cheguem mais cedo. Bom, a organização está a 5 estrelas 100% de prefeito. Aqui é para lá as pessoas para chegarem cedo. Vai ser um evento que não vamos começar muito cedo. Comprem os bilhetes cedo e vai ser um espetáculo muito clássico e a manida do povo moçambilhado. Vai ser top. Bem, estamos em um momento de festa. Iniciam as festividades dos 15 anos da STV. E nós amanhã, como vê, as imagens já mostram tudo. Estamos a trabalhar arduamente para proporcionar ao público que fizer-se presente aqui no Coconats. Um alto espetáculo de som e luz. Tudo a ser preparado ao mínimo detalhe. E convido a todos que ainda estão indecisos a vir amanhã ao Coconats porque vai ser a doer. Amanhã vai ter chumbo grosso aqui no Coconats. Lembre-se que fazem parte do espetáculo Stuart Sucuma, Micas de Cabral, Valdezmino José e Grace Évora. O espetáculo terá lugar esta sexta-feira no Coconats a partir das 22 horas. Sem dúvidas, um espetáculo a não perder. O Jornal de hoje termina por aqui. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informações. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos. Boa noite. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador. No seu celular. ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o País sempre consigo. O País. O País. A verdade como notícia. Domingo, domingo. Você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. Registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem história.